No estado de Mato Grosso, na região de Dourados, é terra de agricultura e muita criação de gado. Tem fazendas importantes de valor muito elevado, mas a rainha de todas que existe pra que eles há. Quem conhece, considera a fazenda primavera, a campeã do estado. Proprietário dessa joia de estimado valor, é o José Antônio Tozzi, um caboclo lutador. Ele, como Ivo Tozzi, guia seu progenitor, construíram aquela instância com carinho e muito amor. Naquele rico estado eles são considerados campeão dos criadores. E Ivo Tozzi, na infância, trabalhava de cangueiro, depois de moço formado, foi um valente carreiro. Com seu carro cantador e doze boi pantaneiro, na luta pelo progresso, foi um herói verdadeiro. Hoje, minuto dos cocão, era a grande paixão desse bravo brasileiro. Zé Antônio e Ivo Tozzi, homens de bondade rara, eles têm outras fazendas que em beleza cheque e para. Floresta e Santa Luzia, Santa Irene, águas claras, e a Santa Filomena com as outras se compara. Mas a Santa Teresinha pra mim é a princesinha, dessas fazendas não cara. Esposa do Zé Antônio, a senhora Dona Vera, é uma criatura santa onde a bondade impera. A sua filhinha Tânia, linda flor de primavera, Mário Sérgio Zé Toninho, que o vovô tanto venera. A essa família nobre que a luz divina corte, minha homenagem sincera.